Todo o nosso respeito e admiração. Sabe aquela pessoa que quando nasceu os médicos acreditavam que não fosse viver? Pois é, mas esse destino foi mudado pela força da superação. E a nossa equipe foi até Monte Santo, no interior do estado, conhecer Cláudio Vieira. E quem conta pra gente essa história é o repórter José Raimundo. Na igreja de Monte Santo, uma recepção à altura do herói da cidade. Os moradores comemoram o lançamento do livro como se fosse uma vitória. Ele é um exemplo de superação. Ele é um exemplo assim de que Deus existe. E que exemplo! Cláudio Vieira nasceu com uma doença rara, artrogripose múltipla congênita. Enfraquece os músculos, deixa as articulações enrijecidas, deforma o corpo. O caso dele chama a atenção porque pode ser o único no mundo. A medicina não conhece outra pessoa que nasceu com a cabeça virada para as costas. Mas Cláudio desafia a doença para tentar levar uma vida normal. Autografar a sua própria biografia já é uma prova de superação. Mas há muitas outras. Eu, que sou vaidoso até não poder mais, chegava derretendo na escola. As conduções eram sempre super lotadas. Eu conseguia me sentar devido à minha condição. Foi assim, desafiando as dificuldades, que Cláudio conseguiu concluir o curso de contabilidade. Ele levava duas horas para chegar na faculdade. Outras duas para voltar para casa. A formatura deixou toda a família feliz. Para a dona Maria, a mãe, foi um dia inesquecível. O pessoal levantou, aplaudiu de pé, assoviava, chamava de vencedor. Era muita palma, muito emocionante. E ele entrando assim, com uma passarela. Aí eu não aguentei, chorei muito. De emoção. De emoção. Você foi bom aluno, Cláudio? Dizem os professores que sim, né, meus mestres. Você se formou em quantos anos? Quatro anos. É, o tempo normal, né? Normal. Mas como é que ele enxerga a vida? Seria de cabeça para baixo? Eu tenho comigo mesmo que quem está de cabeça para baixo, infelizmente, é o mundo. Você não vê o mundo de cabeça para baixo? Não, não vejo. Você está me vendo normal aqui? Eu vejo tudo normal. A habilidade de Cláudio impressiona. Já que não dá para contar com as mãos, por que não há boca para substituir? E não é só o computador que ele domina. O telefone também. Como é que está a saúde da senhora? Tá bom, tô trabalhando, lutando, correndo, pulando. Cláudio faz serviços de contabilidade, consultorias e pesquisas. Mora com a mãe, mas já conseguiu comprar uma casa para onde pretende se mudar. É com o dinheiro que ganha trabalhando que Cláudio paga as prestações da casa e as adaptações que está fazendo para ter mais autonomia. Esse aqui é o quarto dele. Olha só. O espelho fica aqui baixinho e a cama na altura que dá para subir sozinho, sem precisar de ajuda. Mas quando precisa sair de casa, o sobrinho está sempre à disposição. Eu vivo minha vida normal, mas quando tem as coisas dele, a prioridade é fazer as coisas dele, depois eu vou fazer as minhas. Cláudio vive fazendo palestras e impressionando plateias. E você voltará levando um pouquinho de mim. Não há quem não se emocione. A escritora Ana Landi, autora da biografia, diz que a convivência com Cláudio foi uma das melhores experiências de sua vida. Quando ele nasceu, os médicos deram 24 horas de vida. Ele não tinha perspectiva nenhuma de sobreviver, era totalmente improvável. E lá se vão 40 anos. Só isso já é uma grande história de superação e coragem. Certa vez, perguntaram a ele, o que faz um homem que anda de joelhos, além de rezar? O homem que dança, o homem que brinca, o homem que vai à rua, passeia, até namora. Namora mesmo, Cláudio? Consegue namorar? Sim. Nada é impossível para quem tem a energia da superação. É com ela que Cláudio tenta ser feliz. Sou um homem vitorioso. Feliz. Que a senhora reclamam da vida à toa. Ficou coisas banais. Cláudio, você é uma pessoa extraordinária, admirada. Parabéns. Obrigada. Eu que agradeço. Que a senhora reclamam da vida à muscular. Legenda Adriana Zanotto